Aqui nós estamos em Canameia, interior de São Paulo, região litorânea, e aqui a gente está numa cachoeira da região do quilombo, uma cachoeira muito bonita. A cachoeira, na verdade, lá em cima, aqui já é um riozinho, né? Tem muitos pássaros, para quem gosta de fazer avistamento de aves, aqui é uma reserva extrativista, olha a água cristalina, olha alguns bancos de areia, muito bonito o local, preservado e limpinho.